Todo Menino Por cima do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei, Deus também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei A vida que eu sonhei, no tempo que eu era só Nada mais do que menino, menino pensando só No reino do amanhã, na deusa do amor banhó Nas caminhadas sem pedras, no rumo sem ter o nó Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, eu também já fui rei Mas claro, despertei Por cima do mar, eu naveguei, não encontrei o amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino, porém menino sonha demais Menino sonha com coisas que a gente cresce e não veja mais Todo menino é um rei, Deus também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, Deus também já fui rei Mas claro, despertei Todo menino é um rei, Deus também já fui rei